Relaxa Os moleques cresceram hein Loucas de orelha Você sabe que eu não presto Mas tá doida pra me dar calor Tô ligado na sua intenção Não adianta ficar de caô Diz que não aguenta mais Mas eu sei que é da boca pra fora E do jeito que a gente faz Você quer repetir toda hora E quando a gente briga Aquela adrenalina Até me bate e xinga Depois beija na boca e se joga por cima E quando a gente briga Aquela adrenalina Até me bate e xinga Depois beija na boca e se joga por cima Você pode ficar brava Mas tudo na vida passa Amor, relaxa Amor, relaxa Quando a gente tá no love Nosso corpo se encaixa Amor, relaxa Amor, relaxa Você pode ficar brava Mas tudo na vida passa Amor, relaxa Amor, relaxa Quando a gente tá no love Nosso corpo se encaixa Amor, relaxa Amor, relaxa Vem amor, vem cá Que eu tô doido pra encaixar Gostosinho hein Melhor beijar na boca e parar de brigar Vem amor, vem cá Que eu tô doido pra encaixar Gostosinho hein Melhor beijar na boca e parar de brigar Orelha Ela sabe que é daquele jeito Daquele jeito Você sabe que eu não presto Mas tá doida pra mim dar calor Tô ligado na tua intenção Não adianta ficar de caô Diz que não aguenta mais Mas você quer da boca pra fora E do jeito que a gente faz Você quer repetir toda hora E quando a gente briga Aquela adrenalina Até me bate e xinga Depois beija na boca e se joga pra cima E quando a gente briga Aquela adrenalina Até me bate e xinga Depois beija na boca e se joga pra cima Você pode ficar brava Mas tudo na vida passa Amor, relaxa Amor, relaxa Quando a gente tá no love Nosso corpo se encaixa Amor, relaxa Amor, relaxa Você pode ficar brava Mas tudo na vida passa Amor, relaxa Amor, relaxa Quando a gente tá no love Nosso corpo se encaixa Amor, relaxa Amor, relaxa Vem amor, vem cá Que eu tô doido pra encaixar Gostosinho, hein? Melhor beija na boca e parar de brigar Vem amor, vem cá Que eu tô doido pra encaixar Gostosinho, hein? Melhor beija na boca e parar de brigar Vem amor, vem cá Que eu tô doido pra encaixar Gostosinho, hein? Melhor beija na boca e parar de brigar Vem amor, vem cá Que eu tô doido pra encaixar Gostosinho, hein? Melhor beija na boca e parar de brigar Vem com Lucas e orelha, vem!